Olá, eu estou na única janela do meu apartamento que eu consigo assim, me debruçar. Eu moro num prédio antigo, de quase 90 anos, sem elevador, né? E as outras janelas são umas janelas mais modernas que tem grande. Bem, aqui, pra ver alguma coisa, porque eu moro de fundos, eu tenho que me debruçar mesmo, me esticar. Aí eu consigo ver um pouquinho da rua. Eu vejo o gramado de uma escola e vejo a rua principal aqui. Essa rua aí é a rua Mendiçá. Bem, aqui tinha uma árvore linda nesse gramado. Foi uma pena, eles cortaram, era uma árvore que dava sombra, tinha um monte de passarinhos, ajudava até na privacidade aqui, né? E eu cheguei pra rua, pra impedir que cortassem, mas não adiantou. E era uma árvore tão antiga que ela resistiu. Eles não conseguiram tirar as raízes. Ela tornou assim a brotar. Eles iam lá e cortavam. Tornou a brotar. Aí eles passaram o cimento. Então, eu tenho essa lembrança um pouco triste desse lugar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí